A estrela pareia muito na noite de escuridão Mandei tirar minha sina, era de ser por gazão Pra dançar cateletê, pra cumprir com a inclinação Fui chamado numa festa, foi lá no centro do sertão Fui dançar com a bicharada, passei meio apertadão A onça tinha uma filha, delicada de feição No dia do casamento, fizeram grande reunião E pra não misturar raça, fez casar com o primo irmão Via do juiz de paz, sererépe era escrivão Macaco era reverendo, lagarto era sacristão A noiva sabia assinar, o noivo não sabia não Pra assinar a roca o tele, mandaram chamar o leão E depois formaram o baile, o maestro era o pavão Tamanguara pianista, sapo tocava violão Por falta de sanfonista, rato tocou rabecão O urubu chegou atrasado, ainda pegou no pistão A raposa mais a paca, era as damas do salão Tavam no meio da sala, com aquela linda feição Anel de ouro no dedo, vestido de gorgurão Sapatinho de fivela, igual as carreiras de butão Da meia noite pro dia, começo a namoração Curtia namoro ou isso, pra resta do lampião O cateto quando viu, logo fez revolução Quando foi dali a pouco, aí misturaram no facão Quebraram o violão do sapo, que ficou escuro e amado O sapo ficou furioso, com os dois olhos arregalados Deu um pulo para o lado, ficou com o pescoço inchado O violão não era dele, o sapo tinha emprestado Jumento era o delegado, lá daquela povoação Só pra morder autoridade, tava ele no festão Telefonou pra cadeia, logo veio um batalhão Entre purga e terceiro, beijotinha quase três milhão